O Egito é famoso por construções maravilhosas e grandiosas. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, é consagrada como uma das maravilhas do mundo antigo. Mas parece que o passado está de volta ao país, pois um projeto faraônico começou no Egito no ano de 2015. A construção da nova capital do país já está a todo vapor e com conceito totalmente planejado. Prometendo ter, dentre outras obras, o maior prédio já construído no mundo. O local escolhido para a construção da nova capital é o Deserto do Saara, onde os planos do governo egípcio é construir uma espécie de oásis gigante, que será sua nova capital. A cidade ainda sem nome é conhecida como a futura capital administrativa e está prevista para ser inaugurada já no final de 2022, onde tudo promete ser muito grandioso. Mas por que construir uma nova capital e por que fazê-la no meio do deserto do Saara? Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e vamos entender nesse vídeo por que o Egito está construindo uma nova capital no deserto. A nova capital do Egito não deve ser confundida com a nova cidade do Cairo, apesar do objetivo de ambas ser o mesmo fornecer uma alternativa para a população de modo a resolver o problema de alta densidade populacional em Cairo, a atual capital do país. Porém, a futura capital administrativa pretende ir além e ficar conhecida como uma das maiores cidades do mundo com todo o luxo e beleza que se pode imaginar, possuindo inspiração direta em Dubai. As obras que começaram em 2015 no meio do deserto, a uma distância de aproximadamente 45 quilômetros da cidade do Cairo possui uma área total de 700 quilômetros quadrados, que equivale ao tamanho de Singapura. Os projetos da futura capital administrativa incluem 1.250 templos religiosos, como igrejas e mesquitas, 2.000 centros educacionais e 600 hospitais para atender uma população estimada em 6,5 milhões de habitantes. O projeto inicial conta também com a chamada Praça do Povo, onde ficará o maior mastro do mundo, que será responsável por acear a bandeira egípcia. Esta praça está sendo projetada para ser um ponto de encontro e recriação para os residentes da nova capital do Egito. O planejamento inicial da praça possui o objetivo de apresentar desfiles militares que terão como cenário o maior mastro do mundo, hasteando a bandeira do país. Ainda não se sabe ao certo quantas pessoas poderão se acomodar de modo a assistir os desfiles planejados. Porém, estima-se que a praça seja capaz de oferecer o espaço para quase toda a população prevista para habitar a nova capital. A Praça do Povo ainda não conta com dois teatros abertos, de modo a promover atividades culturais diversas na futura capital administrativa. Na extremidade da praça também será construída o Monumento do Soldado Desconhecido, que possui um design com forte inspiração no tempo dos faraós, com o desenho de um manca no seu piso central, que representava o símbolo da vida do Egito Antigo. Toda esta estrutura será alimentada principalmente para fazendas de energia solar, que serão construídas nos arredores da cidade, para fornecer energia elétrica suficiente para toda a população da nova capital. A futura capital administrativa também irá contar com um rio artificial, simulando o traçado do rio Nilo, que será o responsável pela fonte de água neste que está sendo chamado de um novo oásis no deserto. Isto porque a nova capital do Egito está sendo construída no deserto, a uma distância significativa do rio Nilo original, que é a fonte primária de água no país. Mas por que o Egito está construindo uma nova capital no deserto? Existem vários fatores que justificam esta construção, mas o principal é que atualmente existe um problema grave de alta densidade populacional na capital egípcia, pois atualmente na cidade do Cairo a densidade populacional é de cerca de 37 mil habitantes por quilômetros quadrados. A título de comparação, a cidade mais populosa do Brasil é São Paulo, que conta com cerca de 13 mil habitantes por quilômetro quadrado. O Egito atualmente conta com cerca de 100 milhões de habitantes e a atual capital do país, a cidade do Cairo, conta com 20 milhões. Cerca de um quinto de todo o Egito vive em uma única cidade, o que vem provocando diversos problemas, principalmente quando se refere ao transporte dentro da capital egípcia. O motivo principal é desafogar a capital atual do Egito, de modo que os moradores possam migrar para a nova capital, desenvolvendo ou ao menos diminuindo o problema da atual densidade populacional. Um outro fator que influenciou na decisão de construir uma nova capital planejada para o país é o desejo do governo militar de se criar uma cidade que simbolize um país que equilibre a tradição. Um ponto-chave da nova cidade é a criação de uma nova sede tanto para o governo como para os vários ministérios e também para o serviço militar do Egito. Dentro dos planos da futura capital administrativa, existe a construção de uma estrutura em formato circular, composto por 10 conglomerados de prédios, que será a nova sede do Ministério da Defesa e dos militares egípcios. No formato octagonal, a ideia é construir um conjunto de construções que seriam agora para o octógono do Egito, que apesar de não ser confirmado, faz uma alusão direta ao pentágono norte-americano. Quando finalizado, este será o maior complexo de defesa do mundo, superando o pentágono, que atualmente está em primeiro lugar. Ao redor do octógono, será construído um conjunto residencial em formato circular, que será a nova moradia dos funcionários do Ministério da Defesa e dos militares. Este conjunto residencial também será equipado com escolas, hospitais, comércio, complexos esportivos e igrejas. Tudo para aumentar a comodidade dos residentes desta área, ou seja, de todos os militares do país que irão residir na nova capital egípcia, criando assim uma espécie de cidade dentro da própria cidade. Apesar da nova capital ter um grande foco nos poderes administrativos do Egito, esta não é a sua única prioridade. O objetivo real da construção da futura capital administrativa é fazer dela um novo centro global, focado em trazer vida para a cidade, ao mesmo tempo que a torna em um polo econômico turístico, com inspiração direta em Dubai. Um exemplo são os dois complexos esportivos, que foram planejados para a cidade, sendo a maior cidade olímpica internacional, que possui o objetivo principal do país se preparar para a futura Olimpíada sediada no Egito, que, ao que tudo indica, será o primeiro país da África a sediar uma edição dos Jogos Olímpicos. No distrito comercial da cidade, será construído ainda a Iconic Tower, ou Torre Icônica, em tradução literal, que possui o objetivo de fazer da nova capital um polo econômico forte e requisitado no Oriente Médio. A Torre Icônica, quando construída, será a maior torre já construída em toda a África até o momento. Porém, o maior destaque de construção na cidade é um obelisco faraônico, que irá possuir cerca de mil metros, ou seja, um quilômetro de altura. Quando o projeto deste prédio, que está previsto para ser concluído em 2030, for concluído, este se tornará o maior prédio do mundo, ultrapassando o atual campeão, Bud Khalifa, que possui 828 metros. Chamado de Oblesque, seu design foi todo inspirado e faz uma ilusão direta ao Obelisco, um monumento arquitetônico do Egito Antigo, que era utilizado para a adoração a Ra, o deus do sol na mitologia egípcia. Um ponto importante quando se planeja a construção de uma nova cidade são as áreas residenciais, que na futura capital administrativa será de ao menos 20 áreas exclusivas para esta finalidade. As áreas residenciais contarão com os mais variados estilos arquitetônicos, de modo a oferecer uma grande variedade para os futuros moradores. Como, por exemplo, a área residencial chamada de La Vista, localizada no leste da cidade, que possui forte inspiração nos subúrbios americanos. Ou ainda a área residencial 6, com forte inspiração na tradição islâmica, buscando inspiração nos estilos arquitetônicos clássicos do Oriente Médio. Nos projetos ainda consta a área residencial 5, que possui a ideia de replicar fielmente o estilo de arquitetura encontrado nas cidades francesas, como Paris, por exemplo. A cidade, toda planejada, terá como foco um desenvolvimento sustentável, começando por sua autossuficiência hídrica e energética. A futura capital administrativa também irá contar com uma ampla área verde. Atravessando toda a cidade, será construído um parque, que nos projetos iniciais possui seis vezes o tamanho do Central Park localizado em Nova York. Chamado de Green River Park, que em tradução livre seria algo como o Parque Verde do Rio, possui o objetivo de ser uma área de recriação, promovendo também atividades físicas. Ao longo de todo Green River Park, será criado o Rio Artificial, inspirando profundamente no traçado do Rio Nilo. O foco principal da cidade é, claro, ser gigante, mas sem esquecer de garantir a qualidade de vida de seus habitantes. O projeto em si é incrível, grandioso e inspirado nas cidades mais modernas do mundo, enquanto tenta manter a identidade do Egito com a construção de Oblisque e do Rio Artificial inspirado no Nilo, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, ele se mostra extremamente caro. A estimativa inicial para a construção da futura capital administrativa está na casa de 40 bilhões de dólares. O investimento é grande, e a principal empresa que está financiando as construções atualmente possuem entre seus principais acionistas, membros do governo egípcio e até o próprio presidente, Abdel Fattah el-Sisi. Isto vem causando bastante controvérsia sobre as principais motivações para a criação de uma nova capital para o Egito. Outro fato que causa opiniões diversas desde a apresentação inicial do projeto para a futura capital administrativa em 2015 é os desafios arquitetônicos e estruturais que uma construção dessa magnitude tende a causar. As principais críticas giram em torno do tamanho das proporções das mais diversas áreas da cidade, como, por exemplo, a Green Park River, que irá cortar toda a cidade, de modo que talvez seria mais simples construir diversos parques em dimensões menores. Mas a crítica maior fica para Oblesque, pois este pretende ser o maior prédio do mundo. Com cerca de um quilômetro de altura, é, na opinião dos especialistas, um pesadelo da engenharia. Isto porque diversas pesquisas apontam que, quanto maior a altura de um prédio, maior os desafios a se enfrentar para construí-lo da maneira correta e, claro, maior custo também. Especialistas confirmam que é melhor construir cinco prédios de 200 metros do que somente um de mil metros, por exemplo, pois na construção dos cinco o custo sairia muito menor e a construção mais barata e efetiva. Porém, parece que o objetivo não é eficiência ou economia, e sim transformar a nova capital do Egito num polo turístico e tecnológico. E seguindo esta lista, construir o maior prédio do mundo certamente terá seus benefícios.